Juliana Lopes e Pedro Venceslau. Claro, eu quero ouvir sobre São Paulo, justamente sobre isso a gente tratava com ele agora há pouco, mas tem os adversários diretos na disputa pela capital ali, o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes, mencionamos os dois agora na entrevista, eles estão disputando justamente esse nome, essa pecha de frente ampla na pré-campanha com uma estratégia de fugir do que a gente também tratava agora da polarização. Ninguém quer a pecha de polarização, Pedro Venceslau, de muito extremado, nenhum lado, nenhum outro, mas a polarização vai estar presente. O quanto que tentar se abraçar na ideia de uma frente ampla, de que isso traz a pacificação, vai colar em São Paulo, já que teremos Luiz Inácio Lula da Silva num palanque e Jair Bolsonaro no outro? É, o curioso é que os dois estão usando esse mote da frente ampla, mas com objetivos diametralmente opostos. O Guilherme Boulos usa a frente ampla para justificar a união de partidos contra o bolsonarismo em São Paulo, numa tentativa de forçar uma polarização, na mesma estratégia que usou o Lula em 2022. No caso do Lula, naquele ano, na disputa presidencial, ele conseguiu atrair tucanos, até o amoê do então do Partido Novo, empresários e pessoas de diferentes pontos do espectro político, num grande palanque contra o bolsonarismo. Funcionou, né, em 2022. E aí o Guilherme Boulos resgatou essa história de frente ampla agora, para tentar novamente dizer que está enfrentando, que ele é o representante da luta contra o bolsonarismo. E colou no prefeito Ricardo Nunes o selo de bolsonarista, tanto é que eles vêm usando o nome Bolson Nunes para se referir ao prefeito. Só que aí o Ricardo Nunes reagiu e disse que, na verdade, a verdadeira frente ampla aqui de São Paulo é a dele, porque ele tem mais de 10 partidos no palanque dele, contra 4 ou 5 partidos no palanque do Guilherme Boulos, quase todos de esquerda. Na verdade, todos de esquerda, PDT, PCdoB, o PV e o próprio PT e o PSOL, né? E a rede de sustentabilidade da Marina Silva, todos partidos menores. Já o palanque do Ricardo Nunes tem o PP, o MDB, o Podemos, o Solidariedade, do Paulinho da Força, partidos que vão mais de centro até a direita, passando ali pela centro-esquerda, pode ser o caso do Solidariedade. E também eles chamaram, mais recentemente, o Aldo Rebelo para ser secretário de Relações Internacionais e participar da coordenação da pré-campanha do Ricardo Nunes, que dá mais um verniz de esquerda para essa chapa, que vai ser acusada de ser uma chapa que representa a extrema-direita aqui em São Paulo. Então, inclusive, o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, que é o coordenador da pré-campanha do Ricardo Nunes, usa esse termo que o prefeito é um radical de centro, que é uma expressão que o Bruno Covas usava quando era candidato a prefeito também, justamente para tentar fugir daquela polarização naquele momento e para empurrar o Boulos para o campo do que eles chamam de extrema-esquerda. E aí temos essa disputa de frentes amplas. Deve-se saber qual é a frente ampla que pode ser considerada como tal, aquela frente ampla que tem apenas partidos de esquerda ou aquela que tem um amplo espectro de legendas no mesmo palanque. E a gente tem a ver agora essa discussão sobre quem vai ser o candidato a vice do Ricardo Nunes, tem uma pressão do Bolsonaro para indicar o nome dele, mas ninguém tem pressa na prefeitura justamente porque eles querem evitar que seja escolhido um nome identificado com uma agenda negacionista, alguém que tenha defendido bandeiras antivacina ou que tenha, enfim, adotado bandeiras mais polêmicas que possam causar rejeição do eleitorado na capital. A moda é ser de centro.